O Gamepad é um acessório que a Motorola lançou para quem gosta de jogar videogames. Mas e aí, analisando seus prós e contras, será que vale a pena adquirir o produto? Descubra agora em nossa análise. O visual desse aparelho é bem moderno e possui um bom acabamento. A frente dele lembra bastante os controles convencionais de consoles, com os dois cenológicos que também são clicáveis, um direcional e os tradicionais botões de ação. Além disso, temos também os quatro gatilhos na parte de cima, dois de cada lado. Já na traseira temos apenas um LED, que dá um estilo para o acessório. A ideia da Motorola de lançar um acessório especialmente para quem gosta de jogar foi uma boa ideia. É muito prático jogar com esse Snap. Basta encostar ele em um celular da linha Moto Z da Motorola e começar a jogar. Então vale o aviso, se seu aparelho não for da linha Moto Z, o Gamepad não vai funcionar nele. Caso o celular esteja com pouca bateria, o Gamepad pode ser ainda usado como uma espécie de bateria externa para o celular, dando uma utilidade alternativa para ele. Na prática, ele funciona de forma muito parecida com joysticks convencionais, inclusive no posicionamento dos botões. Vale ressaltar que ao utilizar esse Snap, a tela touch screen continua funcionando normalmente, e você pode inclusive usar as duas opções de navegação ao mesmo tempo. Porém, vale lembrar que infelizmente nem todos os jogos foram adaptados para serem jogados com esse acessório. Alguns jogos que testamos como Injustice 2 e Need for Speed não funcionaram com o aparelho, ou então funcionaram apenas alguns botões, o que acaba comprometendo um pouco na jogabilidade. Para facilitar na hora de baixar os seus jogos, você pode acessar o aplicativo Moto Game Explorer, que mostra todos os jogos compatíveis com o Gamepad. O acessório não é muito grande, o que acaba facilitando na hora de seu transporte. É só colocar no bolso ou na mochila e levar à diversão com você, ou seja, não perde a principal vantagem dos games de celular, que é poder jogar a qualquer momento e em qualquer lugar. O acessório vem com uma cordinha para que o Gamepad e seu celular não escorregue em cair no chão durante a jogatina. Infelizmente, o preço dele é um pouco caro. Além de precisar comprar um smartphone da linha Moto Z da Motorola, o acessório custa oficialmente R$ 799. A Motorola também vende os kits com o celular e o acessório juntos, e nesse caso o Gamepad pode sair um pouco mais barato. Mas depois de tudo isso dito, será que vale a pena comprar este acessório? Se você gosta de jogar jogos num celular, este acessório é ideal para você. Ele se encaixa perfeitamente ao celular da linha Moto Z, transformando os dois aparelhos em um só, e a jogatina é muito mais interessante. As únicas coisas que podem afastar você desse Snap da Motorola é o seu preço, que ainda é um pouco alto, e o fato de vários jogos não serem compatíveis. Então, tem interesse em comprar este acessório? Conte para nós aqui no campo de comentários. Esperamos que tenham gostado da análise. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho